Hello! Olha só! Professor de inglês! Uma dica para você conquistar estudantes na internet para as suas aulas particulares online. Tá vendo essa informação aqui do lado? Olha! Poste ela nas suas redes sociais e mostre para os seus estudantes, para os seus alunos, que tirar nota alta no Enem, em inglês, gera esse tipo de oportunidade para a realização deste tipo de sonho. Legal? Pense nisso! Dar aulas online transformar vidas. Faz sentido?